E hoje, mais um dia de diário da gravidez. Hoje estamos completando mais uma semana, a 28ª semana. Quer dizer também que tá chegando o 8º mês. A tabelinha que eu uso me diz que essa semana é a primeira semana do 8º mês. Se eu conseguir, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas é a tabela que eu uso, eu achei no Google, pesquisei algumas. E a que eu mais me dei bem, eu baixei e fiquei usando ela. O peso e o tamanho do bebê não mudaram tanto assim. Ele agora tá com 38cm. Na semana passada ela estava entre 30 e 36. Eu senti uma pequena diferença na minha barriga. Que ela realmente está crescendo e ela tá indo pra baixo. Essa semana foi um animal, né? Comparado ao tamanho e o peso do bebê. Foi um filhote de cachorro. Movimento do bebê. Movimento do bebê, olha... Tá parecendo uma passista dentro da minha barriga. Vocês não estão entendendo. Ela tá mexendo muito. Eu comecei a ter o que o pessoal chama de coisa de grávida, né? Que é ficar sonhando com um monte de coisa de louco. Eu sonhei que eu abri uma lixeira com feijão. E saia mais de 18 ratos. E eu fiquei assim, nossa... Acordei e fiquei, meu Deus, de onde eu ia tirar tanto rato? Não sei por que que eu tô sonhando com isso, mas eu sonhei com isso. Aí eu acordei e fiquei, ah tá, então tá bom. Desejos. Não tive desejo nenhum. Aliás, tive uma vontade muito forte, muito forte. Mas eu não fiz. Por quê? Desde que eu tomei a vacina da gripe, eu fiquei gripada. Fiquei assim, resfriadona mesmo. E qualquer mudança de tempo, eu já fico... Meu Deus. E o meu desejo foi comer açaí. Só que o meu açaí, assim, normalmente, é o quê? É cheio de treco. Cheio de foco de arroz. Cheio... Tudo que você imaginar, eu coloco dentro do açaí. Porém, eu queria o quê? Açaí puro. Mas eu não comi, porque eu estou resfriada eternamente. E vamos falar dos inchaços, que vocês me perguntaram também se eu tô inchando. E eu já tinha falado no outro, que eu enchei uma vez só no pé. E o meu pé continua meio gordinho. Ele não desinchou, ele tá gordinho, virou um pão. Até me falaram que o meu rosto tava mais redondinho, mas eu não vi diferença. Nesse finalzinho, eu tô me sentindo mais feliz. Mais animada. Não sei se é impressão minha, mas eu tô me sentindo mais feliz do que... Azeda do jeito que eu tava. Separei também algumas coisinhas que eu comprei, que ela ganhou. E que eu fiz também, né? Tem algumas coisas que eu fiz. Mas a maioria eu não vou mostrar por quê. Porque eu já lavei. Sendo roupa, eu já lavei quase tudo. Então, assim, eu prefiro não ficar pegando e... É isso. Eu, pelo visto, vou ser uma mãe muito chata. Umas coisas que eu comprei foram esses potinhos aqui. Opa, vai cair. Vou mostrar antes cada vez, porque eles são bem gordinhos, não cabem na minha mão. Esse aqui, eles são assim, é de flamingo. Tudo assim. E eu achei muito bonitinho, muito fofinho. Porque eu não queria nada que... Aqueles potinhos de madeira, porque eu não acho tão higiênico assim. Porque madeira em contato com... Sei lá, em contato assim, livre com o negócio. Então, eu acho mais prático e mais higiênico o de plástico. Ou que fosse de vidro. Porém, eu sou uma pessoa que não sirvo com coisas de vidro. Porque cai na minha mão. Tudo cai na minha mão. Então, esse aqui é o de cotonete. Esse aqui, eu coloquei gás nele. E esse maiorzinho, que eu acredito que é uma coisa que eu vou usar mais do que tudo. Porque na primeira semana, eu vou limpar ela com algodão. Tchanã. Ele mesmo. O algodão. Compramos essa coisinha aqui. Coisinha... Gente... Mano, esse aqui nunca me... Mano, um pezinho desse. Olha, é do tamanho da palma da minha mão. Porque esse iniciozinho... Vai passar tão rápido. E ela vai perder sapatos. Então, eu acho que é melhor ter essas meiazinhas. Do que sapato mesmo. E a gente comprou essa vermelha. Essa aqui também. Pera aí. Que eu não consigo mostrar. Essa aqui também. De lacinho. Tentei fugir do rosa, mas... Né? Minha mãe não colabora. Comprei também... Esse M. De varia. E... Essa caixinha. Assim. Que é pra colocar os potinhos de higiene dela. E aí... Tem que terminar. Só falta o ânimo. Outra coisa também. Foi o travesseiro anti-refluxo. Que eu não sabia que tinha furinhos nele por dentro. Não sabia. Mas eu descobri isso lá na loja. A gente comprou simples e minha mãe quis colocar. Cada um é de uma cor. Então, eu vou mostrar tudo. Esse aqui. Eu amei esse. Amei. Essas cores aqui foram a minha festa de 15 anos. Eu amei esse. A gente passou por uma lojinha que eu não tinha reparado a existência desses sapatinhos. Mas a minha mãe viu de longe. Porque minha mãe enxerga essas coisas assim. Arrega na pesquisa dos óculos. Esses sapatinhos aqui. Mano, ele é muito lindo. Muito fofo. E pra ela usar bem novinha mesmo. Olha o tamanho de toque. É aquelas meinhas que eu falei. Que eu queria muito dessas meinhas. Porque é enfeitadinha. É bonitinha. E ela não vai usar sapato. Ela não vai sair de casa com esse tamanho aqui. Então, ela vai usar bastante. Compramos também algumas calcinhas. Sim. Calcinhas. Deste tamanho aqui. Tem essa. Tem essa aqui. Vermelha. Que é um pouquinho menor também. E tem essa. Como no início eu tinha decidido mudar. Eu deixei meu cabelo crescer aqui do lado. Porque eu tinha o lado raspado. Tirei o piscito do umbigo também. A médica me falou que no início não ia afetar em nada. Mas alguma hora a pele ia esticar. Até arrebentar. E... Mas não tinha nada a ver. Por quê? Porque já tava cicatrizado. Não tinha risco. De nenhuma bactéria entrar por ali. Agora essa semana eu tirei esse aqui. Ai, tô sentindo muita falta. Mas eu tava com muita cara de nenê com ele. E... Tirei. É isso. E tem uma coisa que me perguntaram muito. Se eu ia querer que ela usasse. Eu tenho muita mãe que luta pra o filho não querer. E... Ou não precisar daquilo jamais. Porém, eu comprei. Porque eu acho que em alguma hora vai me ajudar. Assim, quando eu precisar de ajuda. Ela que vai me ajudar. Eu quero a chupeta como uma aliada minha. Eu comprei dessa aqui. E eu comprei uma só. Porque é melhor ela perder uma do que perder duas. Não é mesmo? A gente também não sabe se ela vai querer. Se ela vai pegar. Não sei como é que vai ser. Então a gente comprou uma só. Como teste. Tem muita mãe que não quer. Que o filho pegue chupeta. Por motivos de dentição. Ou por vício. Ou por não dormir sem mais. Que é um vício, né? Mas eu acho. Eu vejo. Por enquanto. Também não sei como é que vai ser. A chupeta como uma aliada. Ela pode me ajudar. Como ela pode também me atrapalhar. Eu acho que eu vou conseguir. Pelo menos eu vou tentar. E foi essa, gente. A minha semana. Se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Me sigam nas minhas redes sociais. Que vão aparecer aqui embaixo. E vão estar como sempre. Na descrição. É isso. Beijo. E até semana que vem.